Caso o empregado seja transferido de setor por uma necessidade da empresa, ele receberá um salário maior? Não. O salário é pago de acordo com a função desenvolvida pelo empregado, respeitando-se os instrumentos coletivos e o salário mínimo. Se a função do empregado se mantiver, não é devido ao mesmo um aumento salarial. A empresa poderá, por liberalidade, conceder um aumento de salário. Se você é uma empresa e tem dúvidas no seu RH, conte com o apoio dos nossos especialistas.